Cumprido com mais uma etapa do desafio do site Dito pelo Maldito, o livro escrito por uma mulher que lhe foi A História Secreta, romance de estreia de Dona Tarte. Num ambiente universitário elitista, um grupo de estudantes de grego antigo mata um dos seus colegas. Isso é dito na primeira página da história, e é o único tema de todo romance. O antes, ou durante, ou depois do crime, detalhado à exaustão. O personagem narrador da trama está perdido nos acontecimentos. Ele é levado de lá pra cá no enredo por desmandos em meias palavras. A tarantada mais feliz por ser incluído num grupo de pretensos intelectuais do qual não se acha merecedor. Os estudos são poucos e o consumo de drogas e álcool é desenfreado. E ninguém parece ter o único próprio sequer no bolso. Diante das consequências do assassinato, a fraqueza de caráter vai despedacendo a fleuma dos estudantes envolvidos. O relacionamento do grupo vai deteriorando e o pânico e a irracionalidade guiam o enredo até o final tolo. O livro peca, em minha opinião, porque todos os personagens são semelhantes em pontos-chave. Todos são covardes, todos tomam pílulas, todos são paranoicos, todos bebem demais, todos são ambíguos sexualmente. E também, as razões que desencadeiam os conflitos são fracas e mal explicadas. Escrito de forma inteligente, o romance, a história secreta, não é ruim. É apenas chato. A França é o filme de Incruzão, que é um filme de Incruzão. O filme de Incruzão de Acrebo. O filme de Incruzão de Acrebo. Obrigado.